Música Por favor Vamos tirar fotinho Aproveita e vai tocando a música Pro vulcão? Porque você tem que encontrar um goron, lembra? Tá Errou Ótio que tá escrito Errou Ai meu Deus Não é possível, eu joguei até assim Ai que eu já to com medo das aranhas Isso aqui, não to pra saber direito o que é Rápida É pra baixo Tá Ué gente, tá... Último eu concordo, só que tipo o resto dá Gente É pra baixo, eu falei que é pra baixo, último Ah, o último que é pra baixo É, criatura Meu Deus Aí Daniel é só azul aí É só o último que não dá pra saber direito Vocês tão vendo de novo Letra Garrancho? Que que é isso? Ó a fotinho, ó a fotinho É Por que ele não fez o negócio Tá aberto, tá muito kit aqui Tempo Tempo Não, esse tempo é só troca de roupa Troca de roupa Mais fácil Só lembra da saída daí, Dioguinho Só subi... É só sai pela saída do vulcão É por aqui É por aí Vai Dioguinho Vai Dioguinho Vai Dioguinho Não é aí Pra esquerda Pra direita Pra direita Olha aí Olha a saída do vulcão Você vai ver um personagem muito louco Vai pra esquerda Você tá vendo? Tem tipo uma montanhazinha do lado ali Eu vou falar bem alto porque ele é grande Nossa Fala com ele Fala Meu irmão Abri uma nova loja É o A espada do... É a loja da espada do Medigoro Gente Isso é um bicho muito grande Mas... Mas... Eu sou melhor em fazer espadas Carpinteiros ralians Me... Me dão crédito Por minhas habilidades Não estou mentindo Mostra perigoso Só espadinha Ai Que pequenininho Minha faca quebrada Realmente... É... É realmente meu trabalho Essa faca quebrada É... Realmente quero repará-la Mas... Mas... Mas por causa da erupção de ontem Meus olhos ficaram irritados De quem será a culpa da erupção? Tem... Colírios muito bons No domínio dos Zoras Você vai achar eles Se você for falar com o Rei Zora Por favor Vai pegar os colírios Você conseguiu a receita médica? Vai falar com o Rei Zora Aí tem alguma música que eu falar perto já? Não Será? Não, não tem Não tem É porque... Porque você vai ver A gente vai ficar extremamente irritado agora Porque a gente... Você nem lembra que o Sheik falou que tipo... Tava todo congelado, não tava? No domínio dos Zoras Você lembra que ele falou que tudo ia voltar ao normal se você quebrar essa maldição? Sim Então vai lá... Vai lá visitar os Zoras É pra aqui, né? Não Ai, Tioguinho, meu Deus É pra cá Posso pular? Aaaaaaah Algo me diz Só ele é pra trás Ah, ali E umas aranhas Ai, não Algo me diz Você vai ver uma aranha dourada Estoura essa pedra Estoura essa pedra Tem uma aranha atrás Não é atrás? Ai, dá pra ver Dá pra ver a perninha dela Ai, dá pra ver Ai, calma, calma gente Paciência Dá pra pegar também sem estourar Eu vou abaixar a luz Porque eu tô seguindo aqui Vai Calma Vai antes que amanheça, Joguinho Vai antes que amanheça, Joguinho Vai antes que amanheça, Joguinho Ah, você matou ela É com o martelo que quebra essa pedra É a pedra vermelhinha Martelo Martela 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 Pão Pizel Ok Ai Algo me diz que você vai ter que voltar esse caminho Uma hora Vai lá, Joguinho E você vai ter que escalar essa parede de azuis E você não vai poder ficar de frescorinha Ai, não Ai, não E você não vai poder ficar de frescorinha Gente, eu não vou conseguir Eu tô falando sério Não, gente, eu já vi ali Vai logo Não, 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 não Eu não vou conseguir Vai logo, criatura Ai meu Deus, não acredito Gente, aquilo lá não Gente, você viu a prova Nossa Me dá uma faca, Daniel Me dá uma faca aqui Não, não, não Eu não vou, gente Me dá uma arma Eu vou passar o controle pro Douglas Eu preciso de alguma coisa pra matar ele Eu não vou aquilo, gente Não vou, eu não vou conseguir Essa Você já fez isso Já Não Com aquelas areias ali Já, já fez Para de ir, drama Fez que você escalou Espuro Essa armadilha Só descer aí Se Goron continuar falando Oh Ele fica pra sempre Oh 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 Cai aí Cai aí Calma que eu Quero me machucar Ai Contanto que você Vai se machucar Ai Olê Contanto que Ignora Dioguinho Pra que O Dioguinho é muito gay Coração Coração Agora você tem que visitar os Zoras Porque aparentemente O Rei Zora é um médico Sai da vila rápido Ou salva Melhor salvar antes Né Que senão Que senão Já sabe né Que senão Alguém chamado Dioguinho Vai ficar com a aranha na cara Rolando O Rei Zora deve ser médico O Rei Zora deve ser médico Pra você levar A gente tinha um outro caminho que ela vai fazer Pra você levar Uma prescrição médica Dá pra ir Pelo Pelo rio Zermina Assim É Dá pra ir Pelo Pela floresta lá Perdida Ou pelo caminho que a gente vai fazer agora Pelo rio Pelo rio Zermina Que levei um susto Ai meu Deus Até eu levei susto aqui Do nada Ai meu Deus Para Vai ser hoje Hoje vai ser só assim Ai que levei um susto agora Esse eu admito Joguei até eu levei susto Do nada Nossa Tinha que estar gravando Pro pessoal ver Ai essa parte Essa próxima parte Eu Empurro ai da cadeira quase É Vai ser rolar Queria que funcionasse essa droga De câmera de celular Olha só Pelo atalho ai Aliás Tem mais atalhos Que ajudariam a nossa vida Se a gente tivesse plantado Pois é Se você falhar muito forte A gente vai Interromper e plantar Desce 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 Gente Agora é sério Aquela parte da área Eu não vou conseguir passar rápido Eu vou travar Não vou travar Não vou travar Você vai para a parte da área Não vou nada Vai você Vai sim Ali Entradinho Pro Muito alto Tem que tocar a música da Zelda ai Vai É da Zelda É Porque ele falou que só a família real pode entrar ai Ah O que que é essa primeira ai É um A É um Q O que que é isso É a esquerda Errou Isso De Yogi É gay Agora vamos Momento Vamos dar uma olhada Pra ver Como tá o Coisa dos Horas Depois que você venceu o Templo da Água É só por Vamos dar uma olhada nisso Será que você quebrou a maldição 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 Será Não Ainda tá congelado Essa é a maior frustração de todos Uau Por que Você faz o jogo bonitinho e eles não se congelam É Até o final do jogo assim Como é Porque sim Não tem motivo É porque sim É pra cá Não é pra cima Deve ter um motivo dele Desenvolvendo o jogo Né Realmente tem Por sei lá É Olha ele Prepara pra correr Eu vou ter que ir pra Capalha da Areia Eu não vou conseguir Não Ainda não Prepara o prescritivo ai Ai Pera Vou ter que dar uma pausa Que eu preciso ir no banheiro Ai meu Deus É sério Tá escorrendo Já voltamos Voltamos Pessoal Ai meu Deus Vamos lá Mostra pra ele Os bagulhos Você tem que mostrar O prescritivo Para pra correr É Oh Isso é bem Ahn Ahn Colírios Você deve estar É Você deve falar que nós temos eles Mas Deixou o leite Desgraça Bem moro Se você levar os ingredientes Para o doutor No laboratório No laboratório Lá do lago Lembra? Você pode fazer Que a gente viu hoje Ai vi Mas não é como voltar lá não Você vai ter que ir correndo É Joguinho Mas você tem que entregar Eles estão um tempo bom Tipo É Dá pra fazer o suficiente Dá pra fazer Você tem que entregá-los frescos Eu consegui faltando Tipo Você pode fazer Antes Você pode entregar Antes que eles apodreçam Hum Você conseguiu o sapinho Seja rápido Entregue para o lago Olha a cara do sapinho No texto ali Ahn Agora vai descendo Vai descendo Vai Vai Chão 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 Se o gelo não tivesse congelado Dava pra você pegar um atalho Pro lago Ai meu Deus Ai tem uma escadinha Pra lá Pra direita Infeliz Ai meu Deus Pra onde? Ai Do lado esquerda 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 Pra trás Gente Meu Deus joguei Aqui? Gente Vai acabar o tempo Eu vou matar alguém Pra trás Isso Pra trás Isso Aonde tá essa escada Que eu não to vendo Se você olhasse direito É se você ouvisse o que a gente fala Ali no fundo A escada Se você ao invés de ir pra direita quando a gente fala esquerda Já perdeu tipo um minuto É já se perdeu um minuto Só ai dentro Ai meu Deus Agora cai no rio e vai Vai na fé Cai no rio Vai mais rápido Cai no rio fio Não tão mais Pra ver Porque ele não nada mais Porque ele é alto demais Mas eu tenho uma hora aqui vai dar Se bem no filo Se bem no filo Corre 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 Ainda dá Eles dão tempo suficiente ali Vai 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 Continua no rio Sem pressionar O ar é só pra mergulhar Você tem que ir pro lake highly Ele fica aqui no sul Pega epona Pega epona Pega epona Pra esquerda e vai pra epona Chama epona Pelo menos para o tempo Quando você fica com isso ai O trem bom O trem bom O trem bom O trem bom Diogui É gay Vamo e polo É ó Ui Vai pro sul Diogui Oh meu Deus Uai Pro sul do mapa Corre 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 legal Use suas cenourinhas Corre 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 Não é esse, mas... É pra direita É essa cerca Vai rápido Tem que ir rápido pra pular assim Vai 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 Ae menino, finalmente acertou a cerca Vai que dá Corre que dá joguinho Ai meu deus, ai meu deus É a primeira vez que a gente entrou Ae, bem vindo ao Lake Rider Ai meu deus joguinho Ai meu deus Na casinha Ai meu deus Desce rápido Desce, você tá apertando Ai meu deus Acabou o tempo, vamos tentar de novo Pelo menos o jogo é bonzinho Você não tem que voltar Agora você sabe como fazer Só não posso errar aquele caminho Sai pro sul É Nós temos ingredientes Eu vou te dar um ingrediente e você leva pro doutor Ó doutor Vai vai fi vai Quarta A e B Não sei como resolver esse negócio da câmera Maldito Apple Desgraçado Pode ir Pra cá né Eu prefiro pelo outro caminho Da pra você se suicidar ali Na cachoeira Ah agora eu não caio, pra cá né Ae Olha só não demorou um minuto pra sair daí Demorou 15 segundos O que cagou Foi aquela parte que eu fui pro gel Ai ai Oh meu deus A gente ainda cai e não cai Nossa O que é isso? Há pouco tempo eu não conseguiria dar Estas piruíta Como que a pessoa dá piruíta na água com a água tipo na altura do peito? É Ela é forte Pra frente seu povo Não aperta Não aperta ódio Ah é não, é que ele ficou full É que eu tava dando pra desviar dos ataques E agora ficou full Vai chamar a epona de novo Vai que dá tempo Pro mesmo lugar A esquerda Oh trem bom Ai esqueci da epona Esquerda, direita Diogui Não, agora tá tempo Diogui Na verdade tá quase acabando É, mas o problema é a parte final É Diogui Ah é a parte que tem que pular Vai vai Sul Vai na direção da saída do sul Ali no mapa Corre criatura Corre Hiya Hiya Essas pedras Parece que tava flutuando a pedra ali Vai 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 Dioguinho vai Dioguinho Chão, 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 chão Chão Dá tempo de... Só você não cagar na história Vamos cagar na cerca agora Vai correr Corre 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 Aeee Dioguinho Só prender Tomara Tomara porque vai ter que... vai ter volta Tá prendendo hoje né, quero ver no próximo dia de gravação É É, Dead Bear Só desce logo Vai lá Já mostra o sapo pro tio Ai Ai que é sapinha Vai mais perto Chega mais perto Ai 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 meu Deus da minha sorte Oh, aaaau Eu não vejo o sapo bola de globo ocular desde que eu fui pra... desde que o domínio dos olhos estava congelado E nunca mais vai ver né, porque... Esses... Mas até... Esses globos oculares são deliciosos Hoje eu vou cozinhar... Globos oculares fritos Mas até que depois que termina o jogo fica congelado Ah, então foi erro dos caras Ah, não foi erro, acho que não teve tempo de... Por favor, agradeça ao rei Zora É, o que? Não é pra comer? Eles são pra fazer... Colírios pro Bingordon? Ah, que desapontei É, você devia ter dito isso primeiro Nananá, lalala Olha o link esperando E aí, vai demorar tio? E aí tio, é Aqui está Ai de novo Esse medicamento não tem nenhum preservativo Hum, não tem nenhum preservativo Então ele não vai durar muito na temperatura Corra o mais rápido que você puder para a montanha da morte Ah, não Você é jovem, você pode fazer Vai, vai Você é jovem Vai indo até chegar na azarinha A gente conversa quando chegar na azarinha Ah, que bonitinho Parece um item do Kirby É muito bonitinho Eu lembrei do Kirby Vai, vai, vai Você conseguiu a melhor colírio do mundo Já pega aí, pô Já pega a nossa égua aí Não pela bunda Vai, pô Não pela bunda, joguinho Vira pra trás aí Corre 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 Vai 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 Aê Agora é pro norte Meio nordeste Vai pra cá É Corre Não pega o caminho mais longo Vai direto pra lá, joguista Você tá dando uma volta aí Esses bichos aí Me deu um susto esse bicho Ai droga Eu usei tudo É, fica de olho na zona Sempre deixar um sobrando Pode gastar tudo, mas deixar um sobrando assim É a técnica pra ir mais rápido Mas espera de segunda se regenerar Vai com a regeneração Na pontinha, joguinho Vai na ponte Na ponte Embaixo Que? É Ali Vai que dá tempo Eu acho que dá tempo Não, não é acho Por enquanto dá Vai Para Ai Sai de perto da plaza Ai É, agora para Pressiona pra trás E a Ah Isso Você quer parar ela Você quer parar ela Indo pra frente Gente, vai chegar nas áreas ainda Ainda não É Só você ter medo Eita Eu passo aqui rápido Escala aí pra direita Pra esquerda Quem dera tivesse um item Da Majora's Mask Pra andar mais rápido Pois é Tem, mas não funciona É um dos melhores itens Que tem Nos jogos de Zalo Corre 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 Mas isso pode ficar mais alerta se eu tome essas camadas Não, é mais rápido Agora vai em frente Mas tem que escalar a montanha Não Eu não vou conseguir com as areia não Escala Escala Tem que conseguir Não tem essa de não consigo Não, não, é sério Vai alguém aqui, é sério Eu não consigo na correria Vai logo, Dioguinho Não quero saber de choro Direita Direita Não quero saber de choro Ai meu Deus Ai meu Deus Vai bater nossa cara Não vai não Vai não Esquerda 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 Tem que subir ali Tem que escalar Vai Aqui É Vai Canto Ai mas eu to com medo das areia Não é ainda É só uma parede ali Passa a faca, Daniel, passa a faca Não esconde de mim a faca Eu pensei que ia cair de novo Pra Defesa dele eu caí também Só correr, vai em frente Pensei que ia cair no buraco, ia dar o rolê pra caramba Não, cai Vai na frente Na frente, Dioguinho Pra cá? É Pra você não cair, você vai pra frente Pra cair Aí é a parede das areias Ah, mano, eu não consigo Você tem uma coisa pra tirar, Dioguinho Ai, que merda Acabou o tempo Não vai adiantar com as areias Eu não vou conseguir Ai, ai, ai Não sei pra que você foi Ai, não dá, tem Ai, não dá Ai, que droga Ai, Dioguinho Ai, Dioguinho nada Ai, sim Você que não conseguiu por besteira Ai, What the hell É, volta tudo What the hell Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos fazer isso depois Ai, meu Deus Eu vou lá buscar a faca Vamos ter uma outra tentativa Eu vou lá buscar a faca rapidinho No próximo episódio A gente vai fazer uma outra coisa agora Ai, meu Deus Mas a gente vai voltar isso Mas a gente vai voltar isso depois Tá Fazer o que? O que você vai? Não sei, é um mistério Tchau Até Falou Ele tá com a bunda no gelo Tchau Tchau